Olá pessoas, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o Guilherme em Quadraro E nesse vídeo, mais um vídeo de testando materiais Porque eu tô gostando demais de fazer esse quadro aqui no canal E dessa vez, a gente vai ter qual material, Guilherme, hein? Caixa de lápis Happy Time com... Cadê as cores? Com 24 cores da Espiral Muita gente já falou, Guilherme, essa caixa é boa Mas será que é boa mesmo? No vídeo de hoje, eu vou desenhar o personagem Senko Desse anime novo que tá aí, muito top Do Doutor Stone Vai ser todo nesse lápis Somente o fundo que eu vou colocar os marcadores da Touch New, beleza? Então a gente já tem esse combinado aqui no canal Inicia cada vídeo, vai logo deixando o like aqui embaixo É novo aqui no canal? Nunca tinha visto esse canal aqui? Aproveita e se inscreve também Aticione o sino que aí você não vai perder nenhum vídeo que tem aí no canal Quem me seguir nas redes sociais, isso é muito importante Aqui do lado, Facebook, Twitter e Instagram Dá uma conferida lá que eu sempre tô atualizando vocês E também tá rolando um sorteio lá no Instagram, beleza? Então, sem enrolar vocês, vamos pro vídeo O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O Se inscreva no canal. 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 E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Dá uma conferida lá que ainda dá tempo de participar, beleza? Então, até o próximo vídeo. Tchau!